Mãe pedra! Renascemos aí! Na câmera! Bob, é aqui na câmera! Não, tá, não zero, tá foda Não, não é, né? Tipo, eles são foda Depois é foda O que? Votovski! Ah, de novo! Ah, de novo! Oi, eu acho que tava gravando esse moleque Mas ele não tava ouvindo pra você, cara Só leva no nome da antiga Por isso Por isso Por isso Por isso Por isso Não sei, ó Tô só ganhando que o moleque não tá meia pra cá Vai bater baixinho Vai bater baixinho Fiz Pá 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 3, 2, 1, 1, 1 Não, você ganhou, sem variação. Fica mais, caralho. Eu ganhei. É os caras de novo. Do meu lado direito. Piponi é gresco. Do meu lado direito. Ele lá. Esse final. Eu aqui, olhando. Ficante de camisa. 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 Ficante de camisa.